DenseCast, transformação através do movimento. Então você tem dois olhos que enxergam tudo aquilo que é mais denso, material, e você tem um terceiro olho que fica exatamente no ponto entre as sobrancelhas e entre as duas orelhas aqui, cruzando um ponto. Ele fica exatamente no centro e ali você tem a sua visão, ou seja, a sua habilidade de perceber, de ter uma percepção apurada, uma intuição afinada, através desse centro você consegue perceber aquilo que é verdadeiro e aquilo que é falso. Você consegue entender e sentir aquilo que faz sentido para você, mas você consegue ter discernimento para separar o joio do trigo, para ter clareza, inclusive quando uma pessoa está mentindo para você, a pessoa que tem esse centro bem desenvolvido, ela sabe, você percebe as coisas além. Quando você vê uma pessoa, você olha para a pessoa, ela está afetada, está gritando. Uma pessoa com esse centro bem desenvolvido vai conseguir olhar além do que ela está fazendo. E sem julgar, essa atitude especificamente vai conseguir olhar nas entrelinhas do que está acontecendo com essa pessoa. Então, é um centro que te ajuda a ter discernimento, inteligência emocional e a percepção das coisas. O Ajna é um centro visionário, que se você quiser estar lá na frente, ele que vai te ajudar a prosperar, a ter abundância. Então, é um centro de foco, de concentração, extremamente importante. Quando nós estamos com bagunça mental, desordem mental, ou seja, quando a gente coloca muita coisa na nossa tela mental, nós criamos esse caos nesse centro e fica tudo congestionado. Isso acontecer na minha vida? Isso que eu estou reclamando. Eu estou pedindo para acontecer, eu estou pedindo para se manifestar. Será que eu estou disponível para assumir isso? Ou seja, quando eu reclamo, eu me coloco na posição de vítima. E ao me tornar uma vítima, eu não posso fazer nada. Porque a vítima não sai do lugar. A vítima simplesmente é vítima. E esse estado, ele é um estado de conforto. Porque é sempre terceirizado a responsabilidade. Ah, aconteceu alguma coisa por causa do outro. Ah, mas isso aconteceu porque alguém fez alguma coisa lá atrás. Então, é sempre mudar o foco de si. Porque muitas vezes dói, dói olhar para si. O trabalho de desenvolvimento pessoal, de transformação, de renascimento pessoal. Para isso, é preciso ter coragem. Esse trabalho requer coragem. Não é para todos, é para poucos. Porque é preciso ter coragem e falar, não, isso aqui está, vem aqui no meu peito que isso aqui é meu. Eu recebo, eu transformo. E quando eu mudo em mim, as coisas se transformam para mim. No livro A Força da Intenção, Esse professor, o Andy Dyer, cita o trabalho do querido David Hawkins. Que impactou fortemente a minha vida. Ele diz o seguinte, isso aqui eu vou resumir, gente. Mas é um trabalho gigantesco, tá? Nesse livro, ele fala o seguinte, uma pessoa conectada pode ter influência sobre outras pessoas nos padrões baixos de energia. Ou seja, aquilo que você faz, aquilo que se você está conectada com a fonte ou não, influencia fortemente os padrões de energia do seu bairro, da sua casa, dos objetos da sua casa, das pessoas com que você convive, do seu trabalho, da sua cidade, inclusive. E aqui eu estou falando do Ajna. Mas para complementar esse texto, nós temos a coroa. O que significa a coroa, gente? A expressão do divino. Estar conectada à nossa fonte. Estar conectada. Dê o nome que você quiser dar para essa fonte. A fonte criadora de tudo o que é. O seu eu sou, o seu eu maior, atma. Existem tantas formas de mensurar, de dar nomes. Existem tantos nomes. Mas é essa conexão. E se você... É engraçado, né? As pessoas pensam em dançar e trabalhar várias partes do corpo, mas quase não se escuta a intenção de abrir o chakra coronário, que é representado por uma flor de lótus de mil pétalas. Ah, eu quero abrir meu coronário. Se você estiver com o seu coronário ativado, todos os outros chakras são, por tabela, são beneficiados com isso. Ou seja, quando esse chakra está ativado e ele é bem trabalhado, a energia desce de cima para baixo e ela vai energizar todos os outros centros. Porque você está falando diretamente com o departamento máximo. Então, esse texto fala assim que uma pessoa pode ter enorme influência sobre os padrões baixos de energia. Um indivíduo, um, gente, que vibre na energia do otimismo, da disposição de não julgar o outro, ele vai contrabalançar a energia de 90 mil indivíduos vivendo em níveis debilitantes e mais baixos na Terra. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Eu não, meu querido, aqui. Uma pessoa que se dispõe a viver a sua vida no otimismo e na disposição de não julgar o outro dentro da Terra consegue contrabalançar 90 mil indivíduos chatos que ficam reclamando, que ficam xingando, falando com problema na vida do outro, depressivos, que vão ali no bando. Uma pessoa, gente. Vocês entendem o poder do despertar? Um indivíduo que consiga viver nessa disposição do não julgamento, de olhar com otimismo e amor tudo o que acontece à sua volta consegue contrabalançar 90 indivíduos, 90 mil indivíduos em níveis baixos de energia. Quando eu li isso, eu tive um choque. Eu tive que ficar digerindo isso um tempo. E eu lembro que quando eu li esse livro A Força da Intenção, ele estava todo grifado. Aliás, eu não sei onde está meu livro. Isso me estressa profundamente. Eu não sei. Eu emprestei para alguém lá naquela época e eu nunca mais achei outro. A Força da Intenção. Nunca mais achei. Mas o meu livro está todo engrifado. E quando eu li, ele transformou a minha percepção. Eu lembro que esse capítulo eu reli umas 30 vezes. Porque eu falei, gente, isso é chocante. Quer dizer que o meu simples despertar pode fazer isso aqui na Terra? Sim. Agora, um indivíduo que vibre na energia de amor puro e de reverência por tudo na vida contrabalançará a negatividade de 750 mil indivíduos que vivam em níveis debilitantes e baixos de energia. Uma pessoa que viva na energia da iluminação, da felicidade perfeita, da paz infinita, encontrar isso dentro de si, contrabalançará a negatividade de 10 milhões de pessoas que calibrem níveis debilitantes e mais baixos. O autor menciona, mas isso já faz um bom tempo, isso já faz pelo menos uns 20 anos. Nesse caso, o autor menciona aproximadamente 22 desses sábios vivos na época. Muitos seres de luz já vieram, já reencarnaram, acredito que tenham mais. Mas nessa época aqui, 22 indivíduos para conseguir contrabalançar cada um a energia de 10 milhões em níveis debilitantes da Terra. Então, Wayne Dyer, com amor, ele fala o seguinte no seu livro, Isso é um choque de realidade, né gente? Faz sentido isso para você? Fez sentido isso que eu estou falando, gente?